Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Todos os dias, conteúdos exclusivos sobre o transporte de cargas, transporte de passageiros e também sobre a logística aqui no YouTube e também no Facebook, feitos para você que transporta o Brasil de verdade. E eu começo o vídeo já pedindo aquele joinha, aquele like que ajuda muito no nosso trabalho, é muito importante para a gente e também a você que ainda não é inscrito aqui na TV Transporta Brasil, que se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E hoje nós vamos falar sobre um marco importante para a indústria de caminhões aqui no nosso país. A Mercedes-Benz ultrapassou a marca dos 80 mil caminhões Acelo emplacados nas categorias leve e médio e a gente vai contar um pouco dessa história para você que transporta o Brasil de verdade. Se liga! O Acelo foi lançado em 2003 e ao longo de seus 19 anos, a família de caminhões da Mercedes-Benz já emplacou 80.920 unidades, entre seus modelos leves, médios, todos fabricados em São Bernardo do Campo. Destas, mais de 30 mil são do famoso Mercedes-Benz, o Acelo 815 e 28 mil são do Acelo 1016, que é o segundo mais vendido. A linha Acelo da Mercedes-Benz é formada pelos modelos leves Acelo 815, que tem 8.300 kg de peso bruto total, e a Acelo 1016, que tem 9.600 kg de peso bruto total. E também pelo caminhão médio Acelo 1316 6x2, que tem PBT de 13 mil kg. O Acelo tem diversas configurações e é montado na linha de produção 4.0 da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada nesse show de imagens da produção desse caminhão. Música Se inscreva no canal. E a gente conversou com o Jefferson Ferrares, que é diretor de marketing de vendas de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil, e falou um pouco para a gente sobre a importância dessa marca, dos 80 mil Acelos no Brasil. Olá, Léo. É um prazer falar com você e com todos os amigos da Transporta Brasil. Hoje, como vocês podem ver, estou aqui na fábrica da Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, ao lado da estrela da vez, o nosso Acelo. O Acelo traz em seu DNA muita força, tecnologia e um padrão elevado de desempenho, economia, conforto e segurança. Ele está pronto para atender as necessidades do mercado e oferecer mais valor ao cliente. Resultado do nosso compromisso. As estradas falam e a Mercedes-Benz ouve cada voz. Nossa linha Acelo tem produtos para cada perfil de cliente, seja com modelos básicos ou mais completos, como o Acelo top de linha com câmbio automatizado, cabine estendida, banco do motorista pneumático, tanque auxiliar de 150 litros, ar-condicionado, vidro, espelhos com acionamento elétricos e vários outros itens. E é esse histórico de sucesso que faz do Acelo um caminhão que está sempre à frente do seu tempo. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade de compartilharmos com você um pouco da trajetória desse Super Mercedes-Benz aqui. Até a próxima! A gente agradece ao Jefferson, à equipe de comunicação da Mercedes-Benz Caminhões do Brasil e ao grande Fernando Favoreto que viabilizaram essa matéria. E muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, que nos apoia com o seu like, com a sua inscrição e também por compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui, o que você achou sobre esse vídeo e se você tiver algum pedido, alguma ideia de um vídeo futuro, é só deixar aqui que a gente vai ver, viu? Valeu demais e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho